Seja bem-vindo ao Casa Concreta, esse é o seu espaço, o seu lugar para você concretizar o seu sonho de morar ou de investir também, de investir bem no mercado imobiliário. Esse é o nosso objetivo, você sabe que esse é o nosso compromisso de trazer para você sempre grandes especialistas, os mais variados temas que dizem respeito ao mercado imobiliário. Hoje, nós vamos conversar com quem? Vamos conversar com a Júlia, é Júlia, mas a gente se pronuncia como? Júlia? Júlia. 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 Júlia é Babe, né? A Júlia é ouro, nem é prata, nem é bronze, é ouro, tá certo? Você me falou que, de onde veio mesmo o seu ouro aí, hein? É, Jacobina, dizem que tem ali, né? Jacobina na Bahia? Fulano do ouro, da Bahia, na Bahia, meu avô é baiano. Ah, seu avô é baiano, mas aí ele foi para São Paulo ou não? Quem foi para São Paulo? Ele embora na praia hoje, a minha família veio para São Paulo, sim, trabalhou na fábrica ali no ABC, em São Paulo, durante muitos anos, foi operário, mas é o fulano do ouro, Magno do ouro. Legal. O nome dele é Magno, é isso? Magno do ouro, super metalizado, né? Você é Júlia do ouro também, mas só que você só usa Júlia ouro, né? Só uso Júlia ouro. Júlia, Júlia ouro. Vou te chamar de Júlia mesmo para ficar no original. Então, a Júlia é da Housing e a gente vai conversar muito para você. Olha só, quem é que deveria ficar aí agora? Todos os amantes do mercado imobiliário, quem curte demais as novidades, as tendências do mercado imobiliário. Nós vamos falar de futuro, mas de um futuro que já está agora acontecendo, nesse presente aqui. Ele já está em processo, né? Ele já é uma realidade, tá? Mas só que a tendência é de crescer, crescer, crescer cada vez mais, que é exatamente essa nova forma de morar, né? Essa nova forma de moradia e de investimento também. Então, assim, nós estamos falando de investidores, mas calma, se você está achando aí que, ah, eu tenho que ter milhões. Não, não. Estou falando de quanto, Júlia? Começa de quanto aí? 260 mil. 260 mil reais. Ah, mas você está falando que eu vou ter que botar 260 mil agora do bolso? Não, também não. Tem até alavancagem, tem tantas possibilidades, né? Você chega assim com 10% disso e pode comprar uma unidade dessa daí e essa unidade, ela vai significar para você renda, aposentadoria também, proteção patrimonial, blindagem patrimonial. Gente, o papo hoje vai ser bom, é novidade legal, tá? E que está chegando aqui em Fortaleza também, está no Brasil inteiro, o nascedor disso foi aonde? Foi São Paulo. São Paulo. São Paulo. Velho, tudo passa, né? Raramente alguma coisa de grande assim, de grandioso vai nascer fora de São Paulo. Às vezes acontece, Fortaleza também tem dado aí suas contribuições, né? Em termos de tecnologias e de novidades para o Brasil inteiro. Mas vamos lá. Já estamos aqui dois minutos e cinquenta nessa enrolação. Estava falando para ti que esse arinho se enrola demais, né? Imagina, vocês têm a simpatia, um carisma essencial. Muito bem. Vamos lá. Vamos conversar então sobre esse modelo de negócio da housing, né? O que é basicamente esse modelo de negócio para a nossa audiência aqui entender do que nós estamos falando? Estamos falando de quê? A gente está falando do futuro da moradia, né? Uma moradia inteligente que impacta com essa inteligência, né? Uma solução para o investidor e para o hóspede. Então, é uma moradia inteligente que atende todo o mercado. Tá. Ela vai atender a pessoa que quer comprar. Exato. Isso, quer investir parte do seu patrimônio em imóveis. Ele gosta do imobiliário, gosta dessa ideia do tijolo, né? Passa ali, vê. E também vai atender quem está procurando. Quem é o tipo de cliente que procura? Nós estamos falando de apartamentos, não é isso? Estamos falando de apartamentos. De quanto a quanto, em termos de tamanho aí? Vai de quanto a quanto? São unidades a partir de 19 metros quadrados. 19 metros quadrados. Até 100 metros quadrados, mas indo ali até dois dormes, três dormitórios. Dois, três dormitórios. Isso. Então, o investidor, ele chega, ele identifica esse produto. Vocês não são construtora? Não somos construtora. Aliás... O que é que a House é? O que é que a House é? A House, ela é a primeira incorporadora digital sem nenhum bloco de tijolo. Incorporadora digital? É uma incorporadora digital. Se você for parar para olhar, né? Hoje ela está associada com os maiores incorporadores do Brasil. Ela nasceu de uma incorporadora para atender uma demanda. A Vitacom. A Vitacom. Então, ela nasceu para atender a demanda do investidor da Vitacom. Sim. E aí, atendendo os clientes, né? Os próprios clientes ali dentro de casa, ela entendeu que o mercado tinha essa necessidade a partir do momento que a gente tinha um público para investir. Qual era a necessidade do investidor? Porque a Vitacom, a incorporadora, fazia os prédios com apartamentos compactos, não é isso? Esses apartamentos pequenos para uma locação por temporada ou mesmo uma locação long stay mesmo, que é aquela convencional a partir de um ano. Aí, o que que esses investidores, compradores, proprietários desse monstro começaram a pedir a Vitacom que a Vitacom teve que atender? O que que eles pediam? Eles chegavam ali com a unidade dele no contrapiso, tendo uma outra ocupação, aquela não era a ocupação principal dele. Do investidor, né? Do investidor. Ele pode ser um dentista, um médico, um advogado, um comerciante que quer ele ter um ativo que não necessariamente tem entendimento em outros ativos financeiros. Então, ele quer um imóvel até para ele poder usufruir daquele bem, quer construir patrimônio e ele não quer mexer com obra, ele não quer mexer com hóspede, né? Comprar televisão, mobiliar. Mas qual é a mobília e daqui a pouco isso me gera uma manutenção, eu preciso de uma vistoria, eu preciso acompanhar, fazer gestão, colocar no Booking, no Airbnb. Então, em plataformas, qual é o melhor caminho? Então, olha quantas questões. São várias. Quantas implicações a gente tem numa rentabilidade. E roubando o tempo. E roubando o tempo. De um negócio que não é o negócio principal dele, né? E o tempo, o tempo, a gente fala que é o nosso maior produto da House, né? Esse é o maior produto. A gente não vende metro ao quadrado, né? A Habitacom e a House, como solução, vende tempo ao quadrado. Porque a gente soluciona todas essas implicações para o investidor não ter que perder o tempo dele com isso, né? Certo. E aí a House surge para primeiro atender a esses. O cara chegava lá, estava lá. Pronto, recebi o apartamento. E agora? O que é que eu faço? Agora ele precisa, se ele quer colocar para rentabilizar, ele precisa decorar, né? Ele precisa, talvez ali, ou se ele quer só colocar ali no contrapiso, ele precisa de uma obra. Ele não vai fugir de um orçamento, né? De um acabamento. Ele não tem como ele fugir disso. E aí a House passou por todo esse processo de entender a demanda para maior e melhor rentabilidade daquela localização, daquele empreendimento, daquele projeto, para aquela tipologia. Então, a gente está falando de uma solução que já passou ali todo um processo de maturação, de demanda, entendendo. Criou-se uma expertise, né? Então, hoje a gente atende uma mobília completa, porque a gente sabe que isso, a longo prazo, valoriza o imóvel. E também, a gente está falando de uma mobília de primeira linha também, não é qualquer material, porque o desgaste de uma pessoa que lida ali, às vezes na correria, em short stay, em curta temporada, tem um tipo de lida ali com o material, então isso pode gerar muita manutenção. Então, você tem já toda essa expertise mesmo, essa experiência de saber o que funciona, o que não funciona, não é isso? E aí a gente entrega o apartamento inteiro mobiliado e já coloca ele para rentabilizar e aí faz a gestão. E faz a gestão. Então, teve a primeira dor da decoração, depois a dor da gestão. Em síntese, o que você está dizendo é o seguinte, investidor, faça essa sua compra, precisa ser o investimento imobiliário e simplesmente entregue para a gente, porque nós vamos te devolver rentabilidade, nós vamos te devolver o produto final da alocação desse apartamento, isso podendo, inclusive, você usá-lo. Exatamente. Basicamente, basicamente é isso. É isso. Tá. E esse mercado, na sua opinião, vamos lá, o investidor agora pode estar pensando, mas será que tem demanda para isso? Será que esse apartamento não vai ficar muito tempo vazio? O que pode me garantir que ele vai realmente ser utilizado, ocupado, né? E aí eu vou ter a renda que eu preciso? É uma ótima pergunta, Paulo. Eu acho que essa pergunta, inclusive, ela soluciona a maior dor de todas as frentes desse mercado para esse produto, né? Porque no final a gente está falando de criar desejo, entendendo uma demanda, que a gente vai entrar em demanda geracional, né? Pede uma oportunidade de mercado que está aumentando, né? O que é que seria essa demanda geracional? Essa demanda geracional seria a gente não querer mais perder tempo com o que não é o nosso foco, né? Então, a house, ela entra com uma solução, como eu falei, o tempo não só para o investidor, mas também para o hóspede. Para o hóspede. Ela chega com uma tecnologia embarcada, que a gente considera ali para o empreendimento e dentro da unidade. Então, ele tem o hóspede final, quando ele vai ficar num house, numa house. Quando você está falando, desculpa, quando você está falando do hóspede, você não está falando só de hóspede mesmo, daquele que é o turista, seja de negócios ou de lazer. Não, você está falando, inclusive, também de pessoas que eventualmente vão para uma região. Cara, eu vim aqui para Fortaleza para trabalhar no Pecém, ali no Complexo Portuário do Pecém, não é por dois meses, três meses? Exatamente. Você está chamando de hóspede esse público também, não é isso? Hóspede morador. Hóspede morador. Hóspede morador, que atende a curta e a longa temporada. E essa geracional aí, que eu lhe cortei para poder voltar para o trilho. Mas é ótimo. O que é essa demanda geracional? É essa curta e longa temporada, essa flexibilidade. É eu não perder tempo e eu ter um lugar que eu consiga, que as minhas necessidades sejam atendidas de uma forma 360, onde eu tenho flexibilidade. Eu posso ficar curta a temporada, vou pagar uma diária longa, ela me atende porque tem uma cozinha, eu tenho um enxoval, eu tenho panela. Hoje em dia, a gente está muito ligado também à saúde, a gente tem mais informação. Então, eu tenho uma academia, eu tenho um mercado que eu posso escolher ali fazer o meu jantar, o meu café da manhã. Eu não quero necessariamente sair. Eu tenho um co-work, eu tenho uma sala de reunião que eu posso fazer as minhas reuniões. Enfim, eu tenho uma casa por assinatura em qualquer lugar do Brasil. Nós estamos falando de um negócio. Quando a gente fala de investidores, o investidor pensa muito no negócio em si. Ou seja, ele está lastreado em imóvel, está lastreado em imóvel. O lastro desse investimento é um imóvel, está lá, é físico, você vê, é concreto. Mas o que ele quer mesmo é retorno. Ele quer liquidez e quer retorno financeiro. Então, ele pensa assim, peraí, quem são os eventuais interessados no meu apartamento? Está ali o prédio, legal, gostei. Vou comprar aqui, comprei. Quem são esses? Vamos começar a falar desses possíveis interessados. Ou seja, dessa demanda, dessa demanda. Vamos começar pelo seguinte, pelo hóspede mesmo tradicional. Esse que vai passar dois dias, três dias, alguma coisa assim, está certo? Por que ele não vai para o hotel? Por que ele prefere ir para um empreendimento com a bandeira house? Por que, na sua opinião? Qual a vantagem? Porque ele tem tudo mais fácil, sem perder tempo. Ele perde muito tempo em algumas convenções de mercado, que acabaram uma cultura, que a house solucionou, entendendo essa necessidade. Então, ele chega no lobby. Dá alguns exemplos aí. Chegou no lobby. Ele faz o check-in dele online. Online. Ele faz ali o cadastro facial, ele entra e sai do acesso ao empreendimento. Ele já tem o mercado com uma adega de vinho. Se ele quiser tomar o vinho, ele pode alugar um eletroportátil. Isso no próprio empreendimento. No próprio empreendimento. Lá embaixo, no térreo, no lobby, enfim. Exato. Ele pode alugar um eletroportátil, porque ele não trouxe um ferro para passar a camisa ou o vestido, a mulher não trouxe o secador ou a chapinha na voltagem, isso eu sei, na voltagem do lugar, né? Aí você fica um pouco refém, né? De levar um monte de equipamento para ter o seu dia a dia ali otimizado. Aí você tem um co-work, né? A sala de reunião com Wi-Fi, com... Então, você tem essa comodidade. Pode marcar. De repente, você está fazendo isso a negócio, essa viagem a negócio, você marca lá mesmo. Você marca lá mesmo. Você usa, né? Você pode usar esse espaço, ele é compartilhado. E mais do que tudo, Paulo, você cria um senso de comunidade também, porque hoje a House, ela, entendendo essa demanda, né? Ela criou uma marca muito forte e ela atende públicos da House. Então, a gente tem um marketing muito voltado para o público final. E nós, hoje, somos uma marca muito querida pelos influenciadores. Sim. Então, quem... Nossa, nem me falem, né? Quem mais fica na House são pessoas que influenciam esse estilo de vida e que criam essa comunidade. É porque a House é instagramável, né? Esse é o ponto. E, além de tudo, você tem um espaço instagramável, pensado na comunicação, no compartilhamento de ideias, no encontro. Já apareceu aí... Você roda o país inteiro, não é isso? Você está atendendo... Praticamente. Você está atendendo quais estados? De norte a sul, de leste a oeste. Você está atendendo quais estados? Sete estados, oito. Ganhou um estado depois dessa viagem. Ganhou mais um estado. Isso. E não tem limite, não. Eles vão só colocando, né? Eu espero que me deixem no Nordeste todo. Eu estou torcendo. Me entrega o Nordeste, né? Me entrega o Nordeste. Você já viu aí algum empreendimento que, de repente, já está... Qual working, tudo bem, legal. A gente já vê salinhas de reunião. Já apareceu algum aí que, de repente, está com um estúdio de podcast, alguma coisa assim? Sim. Já? Sério? Totalmente. A House, ela acompanha o empreendimento desde a fase ali de idealização de produto, estudo de viabilidade. A gente ajuda o incorporador nessa frente. E também do projeto, necessidade da região. A gente faz um levantamento ali com relação à tipologia, demanda, né? É convenção, evento, demanda turística, de negócios. Então, se tem demanda de negócios, tem que ter uma sala de coworker ou tem que ter um podcast, né? Uma sala de podcast ali que você pode alugar. E um ponto importante, todos esses espaços, eles geram renda para o próprio empreendimento e abaixam até do condomínio. Abate do condomínio. Então, a gente tem uma solução inteligente. Reutilização da água, né? Isso aí. É, exato, né? Só que a reutilização dos recursos, né? Reutilização dos recursos. Dos espaços, né? Reutilizar a água já é antigo. Agora, reutilizar os espaços é ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa que é importante. Quando o investidor está aqui pensando, onde eu vou investir? Porque, assim, a House nasceu dentro da Vitacom. Exato. É, mas só que a House agora, ela também atende outras incorporadoras. Sim. A gente sabe, a gente já recebeu o Vitacom aqui, inclusive, e a gente sabe que existe, assim, uma preocupação muito forte da Vitacom, e aqui eu não estou fazendo nenhuma propaganda, não é esse o objetivo, mas é trazer para você, investidor, a mentalidade, a cabeça de análise de oportunidade, que é a seguinte. A Vitacom, por exemplo, quando ela lança um empreendimento, ela já fez uma análise de entorno para ver se existe atratividade para o público final, que vai efetivamente pagar e gerar renda para o investidor. Tem uma escola muito importante, tem um hospital muito importante, tem shopping, é turístico, e tudo mais. Mas a House agora está chegando em outros empreendimentos que vocês não tiveram, muitas vezes, a chance de estudar a vocação daquela região. Vocês têm essa preocupação? Vocês, por exemplo, chegaram já a rejeitar empreendimentos e disseram, olha, cara, não dá aqui. Já ou não? Como é que é isso? Bom, é uma pergunta bem voltada, né, a projeto, a incorporação, a desenvolvimento também regional. Então, eu diria que a House, ela olha muito para essa necessidade, essa demanda em todos os estados. Então, a gente não rejeita projetos, a gente ajuda a adaptar esses projetos. Então, nossos clientes hoje, eles contam muito com a nossa expertise, inclusive da Vitacom, né? O tanto que a gente, a Vitacom, ela é uma gigante, né? Então, a gente tem muita expertise dentro da House por conta disso e a gente consegue orientar na fase de projeto a vocação desse empreendimento, como eu te falei, e a demanda. E hoje a gente não rejeita o projeto porque a gente adapta o nosso serviço, que são vários, né? A House, ela não é só uma coisa, ela tem várias empresas dentro dela e a gente oferece o que cabe ali naquela região. Então, não é só um serviço on demand, né? Que a gente fala por demanda para o público final, né? Também é para o incorporador. Então, a gente olha ali e fala, bom, aqui cabe um carro elétrico ou não, essa demanda ainda na cidade não faz sentido, seria gasto. Ou aqui uma tipologia. Por exemplo, cada região tem muita particularidade com relação à tipologia, vaga. É muito por conta do plano diretor, né? Sim. Então, a gente ajuda entendendo, né? Nessas regiões e são muitos desafios de projeto, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tudo isso, as perguntas que eu estou fazendo aqui são perguntas que provavelmente, a minha, assim, eu estou intuindo que um investidor faria. Sim. Por exemplo. Se eu não estiver te respondendo, você por favor me fala. Não, 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 não. Está tranquilo, está ótimo. Mas olha só, por exemplo, o investidor pensar assim, existem empreendimentos que a house está dentro e que alguns têm melhor performance e outros têm uma performance não tão boa quanto o que define uma boa performance, tá? Porque você tem um processo que, se eu chegar num house no Espírito Santo, em Fortaleza ou em São Paulo, a tua, né? Ou seja, os teus processos vão estar lá. Isso aí dá. Mas para o investidor, né, o que que você diria que gera mais resultado, o que que garante mais, quais são os empreendimentos que garantem mais resultado? Você está entendendo? O que que caracteriza um empreendimento? Paulo, os empreendimentos que são assim, que têm isso, eles acabam dando melhor resultado. Na sua análise, como é que é isso? Localização. Localização. Localização, a gente não foge. Olha só, investidor, o que ela está dizendo é, na hora que você for fazer essa compra, leva em consideração isso. E o que da localização? É só porque é bonitinha a localização? Não. Não. Serviços ao redor, né? Serviços ao redor. Que dá o que você tem em torno. Então, para uma pessoa de fora, você tem que ter facilidade próxima. Então, a localização, os serviços agregados, né? Que seja em torno e dentro do empreendimento. E desejo, gerar desejo, ter uma atratividade com relação, porque a necessidade dele vai ser atendida nos serviços. Agora, o desejo é essa força de você atingir um público que tem valor agregado, que consegue pagar por um valor agregado. Ah, tá. Ou seja, ele não é aquele público que está ali atrás só de tarifa, tarifa, tarifa. Não. Ele quer experiência, é isso? Ele quer uma experiência. Eu vou até voltar um pouquinho, porque a gente estava falando primeiro do hóspede. Nós falamos primeiro do hóspede, que é um público final para esses empreendimentos onde a house está, né? E que o investidor vai entrar também e vai rentabilizar neles. Primeiro, o hóspede. Mas, além do hóspede, quais são os outros públicos que procuram esse tipo de... Você falou do hóspede morador, não é isso? Como é que é esse hóspede morador? Quem é ele? Esse hóspede morador, ele vai rentabilizar ali o ano todo, né? Ele vai fazer uma... Ele vai morar ali ou para fazer um MBA ou para fazer um curso mais longo, né? Que seja... Às vezes até um tratamento, né? Até um tratamento. A gente tem próximo aos hospitais. Então, é esse público que vai ficar ali. Eu não posso falar nada que em quatro anos eu me mudei já três vezes. Eu vou me mudar a quarta vez. Então... Isso só dentro de São Paulo, é isso? Isso só dentro de São Paulo para morar próximo ao meu trabalho. Então, eu não quero realmente comprar... Essa é uma das motivações também que esse público final faz essa movimentação. Exato. É tudo muito rápido, né? Em três, quatro meses você tem resultados diferentes. Então, você atende pessoas que estão com o tempo acelerado, que precisam ganhar tempo e que vão procurar lugares que tenham maiores, assim, facilities à mão dele possíveis. Sim. Então, que seja da decoração, do serviço... Na sua opinião... Pronto. Sua mãe é viva. Sim. Pronto. Ótimo. Amém. Aí a sua mãe diz assim... Julia, eu estou querendo comprar um empreendimento, né? Que eu já sei que vocês vão estar lá e tudo. Então, é sinônimo de eficiência na gestão. Mas, minha filha, eu estou preocupada aqui. Eu estou querendo saber o que é que eu compro. Se eu compro um pequeno ou compro um maior. O que você diria para ela? Se ela deve comprar um... Minha filha, eu compro um de 19, 28, esses assim? Ou eu compro um de dois dormitórios? Como é que você faria? Como é que você ajudaria a sua mãe aí nessa hora, hein? Eu ia perguntar para ela. Você vai vir com a família? Olha aí, já tem essa... Você vai morar? Ou é só para mim ou é só para alugar? Sim. Porque... Se for só para alugar, por exemplo. Não, minha filha, eu quero só para alugar. Eu quero ganhar dinheiro em cima disso aí. Aí a gente fala de investimento, né? Total. Só investimento. Quanto menor o valor, você vai buscar as outras características. A gente estava falando de localização, de serviço, né? Se isso tudo se encaixar. Então, você procura o menor valor que atende todos esses critérios da melhor forma possível. Você tem um retorno muito maior. Quanto menor, então, o tamanho, maior a rentabilidade? É isso? Maior a taxa de retorno? A gente pode acabar tendo essa conclusão. Sim. Mas ela não está necessariamente associada, né? Não é uma... Mas acaba... Até porque os espaços onde tem mais serviço, os terrenos são menores. Então, você tem um desafio na construção também dele, né? Na viabilização. Então, são terrenos menores. Sim. Porque também atendem ali uma demanda também mais rotativa. Sim. Então, a rotatividade é que cresce a rentabilidade. E existem, na sua opinião, regiões onde você tem uma vocação maior por causa da região. Olha, a vocação maior dessa região aqui é mais para os menores, para os apartamentos menores, os estúdios mesmo, né? Que você chama de estúdios. Porque aqui é muito maior a quantidade de população flutuante, as pessoas passando rapidamente. São hóspedes tradicionais mesmo. Já nessa outra localização aqui, as pessoas querem morar mais tempo. Vamos supor. Vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa que vem passar seis meses aqui em Fortaleza, seis meses em Fortaleza, quer dizer, ela tem preocupações que não são as mesmas de quem vai passar dois dias. Exatamente. Concorda comigo? Total. Faz sentido isso, né? Total. E aí, então, tem determinados... Então, esse tipo de pessoa, ele vai procurar um local que seja também muito conveniente, mas que tem um pouco mais de tranquilidade, ou não? Porque em dois dias a gente aguenta ficar ali ao lado dos barzinhos e tudo mais, mas seis meses ao lado de todos aqueles barzinhos e restaurantes e tudo. Faz sentido isso? Isso é uma preocupação ou não, na sua opinião? Olha, eu posso dizer que é uma preocupação pessoal, porque eu acho que um tempo, né? Claro, eu acho que um, dois, três anos, talvez a gente pense num lugar de mais de constituição de lar, né? Onde você precisa personalizar aquele ambiente, onde você precisa se sentir pertencente ao redor ali com relação àquilo não te incomodar, né? Porque às vezes, por exemplo, você pega um apartamento que tem um bar que você não conhece embaixo, o som é de quinta a domingo e você, de repente, alugou um espaço que você falou, meu Deus, eu tô no meio de uma escola de samba. Pois é. Pra dormir. E tem, existe. Existe, né? É uma dor que você encontra. Então, é muito particular, por isso que eu falo que é pessoal, mas se você tá num ambiente que você precisa de facilidade, você vai buscar estar próximos, né? De serviços. Se você quer uma... Por isso que o mercado tem que atender todas as frentes. Se você quer um lugar mais distante, você procura mais espaço, você procura um lugar mais silencioso e aí a gente precisa desses imóveis, a gente precisa de todas essas frentes. Por isso, inclusive, voltando na sua pergunta, a gente não delimita que um imóvel pequeno ele vai te garantir e é por isso que ele te garante uma rentabilidade. A gente tem um mercado pra longa temporada, né? Pra um aluguel recorrente. Sim. Então, inclusive, isso também é um outro mercado, que a gente tem casas, né, de luxo que não querem mais ser compradas, querem ser alugadas porque a pessoa quer viver a experiência daquela casa, ela não quer necessariamente a manutenção daquele imóvel, né? A gente tem imóveis de milhões, né, como casas. Quer dizer que vocês estão com casas também agora? Não, 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 a House não, você tá falando de outra, inclusive eu vou, nós vamos aqui no Casa Concreta conversar, já em breve nós vamos conversar com o pessoal que tá vindo aí com essa ideia da multipropriedade, enfim, do compartilhamento das unidades. Legal, ótimo. A House cuida de tudo, é isso? É. Vamos começar, vamos fazer uma cronologia aqui, eu vou lá e vou comprar um empreendimento, vou comprar um apartamento num determinado empreendimento, depois a gente vai entrar inclusive nas motivações de compra, nós estamos aqui nas motivações de uso, usuário, né, que é o hóspede, o hóspede morador, mas depois nós vamos entrar na motivação do proprietário, mas aí eu vou comprar, nesse instante eu já não me preocupo mais nem com mobília, com nada, absolutamente nada, você vai fazer o que com o meu apartamento? Vamos lá. Você vai pegar a sua chave, né, a partir ali da entrega das chaves, aí tem alguns gatilhos ali de ligação de energia, né, que o proprietário tem que fazer, aí a House entra, deixa o apartamento pronto em 60 dias e coloca nas plataformas de locação, em todas, e regionalizando a gente tem uma expertise, a gente atende a nível nacional, então a gente sabe ali as que performam mais em cada cidade, em cada estado, então a gente tem esses dados e a gente usa um algoritmo inteligente pra fazer a variação de valores dessas diárias, a partir da oferta, né, e demanda, então a gente entende a demanda da região, tá tendo congresso, tá tendo evento, convenção, tem show, tem ano novo. Ah, você sobe e desce isso aí. O preço é dinâmico. Dinâmico, é igual Uber, é isso? Igual Uber, é igual Uber. Ah, interessante. Hoje em dia, né, o preço é super dinâmico, então a gente atende essa dinamização. Interessante pro proprietário, né? Pro proprietário, exatamente. Exatamente, e aí o que faz com que às vezes em alta temporada você, principalmente aqui em Fortaleza, tá gente, a gente tá falando de uma rentabilidade por conta da demanda do mercado, né, especialmente aqui, de atingir até na alta temporada a rentabilidade do ano todo. Nossa. Então, a gente, por conta dessa variação, né, de entender essa variação, e a gente cuida, então, voltando, né, dessa unidade, da gestão e entrega ali o valor da rentabilidade pro investidor. A gente cuida da vistoria, do check-in, do check-out, da limpeza, né, da taxa de canais, da publicação, da performance dessa unidade. E aí o investidor, ele recebe um dashboard, né, ele recebe ali no aplicativo dele de investidor, um painel, um painel de controle ali, né. Um painel de controle do investimento dele, né, onde ele vê ali o pico de diárias, os valores que teve, e a gente sempre fala isso, né, teve... Quer dizer que ele tem tudo aqui, o investidor tem tudo isso na mão. E tudo na palma da mão, e sem falar com o hóspede. Nada. A gente solucionou toda a jornada dele. Deu problema na geladeira. Quem vai solucionar é a house, porque o imóvel, ele funciona como, a gente é sócio do investidor no imóvel. Então você faz a gestão da propriedade. A gestão da propriedade. E a gestão da locação. E a gestão da locação. Vocês fazem a gestão do condomínio também, né? Também. Às vezes sim, às vezes não. Nós temos as nossas parcerias com os empreendimentos, com a administração nossa, né? Aham. Tá certo. Porque, só pra vocês entenderem, né, existem essas várias gestões. Primeiro do condomínio todo. Depois da propriedade. E depois do uso dela. Que é a gestão, não é isso? E da experiência do hóspede. E ainda tem a gestão da experiência do hóspede, né? E, por sinal, a Júlia, ela é Customer Satisfaction, né? Não, Success. Customer Success Management. Manager. 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 Ah, tá. É gerente. Então essa é a gerente de sucesso do cliente. Essa eu nunca tinha ouvido. Gerente de sucesso. Eu sou apaixonada por essa área. É, legal. Legal. Então, ou seja, o teu compromisso. E aí o cliente que você está falando aqui são os dois? O usuário? Não. Não, só o investidor. Não é isso? Você está focada no investidor. O meu cliente hoje é o incorporador. É o incorporador? Ah, é o incorporador. Legal. O meu cliente hoje é o incorporador. Legal. Que a gente fala que é o cliente, né? E aí a gente tem uma área também na house que é Customer Experience. Que aí é... Aí já é... É a experiência do morador ali. É do usuário, né? Isso, é a experiência do usuário. Esse termo usuário a gente evita às vezes que é... É, é um pouco feio, né? É um pouco feio, parece. É o hóspede. É o hóspede, né? Olha só, você falou também, a gente aqui, antes de começar, a gente conversando, que realmente às vezes a gente não alcança isso. Mas a facilidade que esse tipo de moradia traz para quem vai... Para quem não quer um compromisso, ainda não pode até, não é? Nem que não quer. Mas não pode assumir compromissos de muito longo prazo, né? Então ele quer algumas facilidades que você... Por exemplo, eu vou ficar lá três meses e aí vou... E aí, eu queria ficar três meses, mas aí com um mês e meio surgiu uma necessidade, eu posso romper esse contrato e... E a multa? Não tem multa. Com relação à gestão da unidade, a gente tem um prazo ali, né? Até para ela performar, para ela ter uma rampagem, né? Todo investimento tem uma rampagem. Então a gente precisa entender essa operação, mas o hóspede, principalmente, ele tem o morador, né? Ele contrata por assinatura, que a gente fala, no aplicativo e ele tem até um ponto, aproveitando a deixa, para a gente falar do pré-pago, né? Ele paga antes de usar e aí, se ele quiser continuar na unidade, ele precisa renovar os próximos dias, então ele tem que pagar antes. Senão a gente troca a senha da fechadura dele, digital, e ele não entra mais. Então é igual com a traca da academia, se você não pagar, ela não gira. Então a gente entendeu isso também como uma dor da nossa expertise no mercado, né? Que a gente resolveu. E acredito que seja isso, né? Fiador, por exemplo. Fiador. O fiador também a gente resolveu, que aí não precisa, a gente pega os dados dele. Não precisa de fiador. Então realmente isso abre. Isso agiliza. Agiliza demais, né? Muito. É essa questão da flexibilidade, agiliza muito o processo de locação. E essa geração, quando você falou lá atrás, na demanda geracional, essa geração realmente ela não tem como se fixar, não é isso? Tem pressa, né? Tem pressa, né? É, vocês são... A gente tem muita pressa. São muito apressados realmente, essa nova geração. Então assim, ela hoje está aqui e amanhã não está, não é isso? Exato. E aí ela precisa... E aí ela consegue se deslocar, por exemplo, eu, né? Que trabalho... É, você falou da sua experiência pessoal aí, só para a gente alcançar, gente, essa cena. Porque às vezes para algumas pessoas... Mas como é que pode uma pessoa ir para um apartamento e não querer o seu fogão, né? Você não quer, né? Eu quero o meu fogão, mas eu quero o fogão. Eu não vou comprar o fogão agora, né? Não faz sentido. Eu não quero uma geladeira embutida agora, né? Eu não consigo ter uma geladeira embutida. Não é esse o momento da minha vida. Eu quero até construir mais do que isso, né? A gente fala muito da experiência mesmo, né? O quanto a gente está se abrindo hoje para ter mais experiências, né? E qualidade de vida. E o quanto isso é importante, né? Mais até que padrão de vida. Qualidade de vida. Existe até esse conceito. Então, falando da experiência, a gente... Aí, pelo Brasil todo, né? Atendendo os clientes incorporadores. Eu já fiquei, por exemplo, com um incorporador que fazia operação do próprio apartamento, do próprio prédio, né? Então, ele construiu o prédio e fazia ali uma gestão de aluguel, né? E ele performava super bem, né? Mais do que um aluguel comum, porque ele já entendia, já tinha uma necessidade na região desse tipo de negócio. Mas ele fazia do prédio inteiro ou só das unidades dele? O prédio inteiro era dele. Ah, tá. Então, eram 70 unidades. Ele não vendeu. Ele mesmo fazia. E aí, eu cheguei a um apartamento muito parecido com a house, né? Nesse conceito, mas sem a inteligência. Olha como... Pra você ver a diferença. Não tinha a água, né? Na geladeira. Tinha a geladeira, mas eu precisava comprar a água. E eu tava com a minha agenda super apertada, né? Quando eu vou pra algum estado, minha agenda é toda fechada. Da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Eu não tinha tempo de, às vezes... Eu não sabia onde tinha uma... Que seja uma farmácia com uma geladeira. Ou um posto. Eu não conhecia a região. Pra parar, pra pegar dois litros de água. Aí, quando eu cheguei, passei o dia todo sem tomar água. Nossa. Porque não tinha, né? Então, por isso que a gente fala do sucesso do cliente, da experiência das pessoas. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Pra rentabilizar. E pra rentabilizar. Sim. E a experiência hoje é isso. Você ter as suas necessidades, né? Sim. Atendidas ali. De uma forma justa, com alguém que entende, né? Ou seja, o produto house, ele também acaba sendo mais desejado. Não só por esses aspectos aí físicos, espaciais, mas também por conta dos processos que são muito mais ágeis, né? Isso, então você... A pessoa que quer usar o usuário aí, no caso, o hóspede, enfim, o hóspede, ele entra e sai com muita facilidade, né? Ele entra e sai com muita facilidade. Ele pode receber pessoas, né? Tem até um aluguel ali de eletroportáteis, que a gente tava no Connect Experience só, trazendo um pouquinho assim pra agenda. Sim, pra renda de Fortaleza aqui, né? A gente teve evento essa semana. E o Ale, né? Até comentou, ele fez aqui a palestra, o Ale Frank, o nosso CEO, que o aluguel ali de eletroportáteis tem a máquina, a panela de arroz. Sim. Pra fazer arroz japonês. Sim. Então, você vai receber, você tá em Fortaleza, eu quero cozinhar em casa, eu posso, sei lá, fazer um arroz japonês, chamar pessoas, eu quero cozinhar aqui, eu posso usar a co-kitchen do empreendimento pra poder fazer um jantar. Alguns empreendimentos já tá com co-kitchen, né? É, tão saindo. Então, esses espaços compartilhados, por que que os projetos, né, Paulo, tão trazendo tantos espaços compartilhados, né? Sim, novas homenidades, né? Novas... Co-work. Então, onde que vem essa demanda? O que que a gente tá atendendo? É isso. É comunidade, é conexão, é ser instagramável, é experiência. São novas demandas, realmente, da nova geração. A geração tá chegando com essas, com essas novas, enfim, demandas mesmo. Dos novos tempos, né? Que atinge todos nós, né? É, essa coisa da conexão mesmo. E conexão física mesmo, né? Que é virtual, já tá aí. Exato. Já tá aí e eu acho que tá tendo até um pouco de contraponto a isso, né? De ruptura com isso aí, né? Vamos se juntar mais, né? Então, enfim, legal isso aí. Agora, me fala uma coisa. Questão de custo, tá? Por exemplo, eu agora mesmo, tô pensando aqui no meu enteado, que tá em São Paulo, tá procurando apartamento pra ele. E aí, eu fiquei me perguntando aqui, por que ele não pensou na possibilidade de ir pra um apartamento desse, tá? Num house. E, assim, e morar lá por um bom tempo ainda, né? Quando a gente fala de custo, o custo da diária é o mesmo do custo do mês? Ou vocês têm tarifas distintas pra quando eu vou passar mais tempo? Olha, quero contratar com vocês três meses aqui. Esses custos são os mesmos ou não? Tem uma analogia muito boa pra falar de diária e mensalidade, né? Que é o próprio estacionamento. Quando você vai perguntar ali, né? Quanto custa a diária, ele vai falar, ah, 30 reais. E por mês, se eu quiser deixar o mês todo? 250. Aí, a mensalidade, ela é menor, né? Bem menor. Então, você entende que a diária ali, o empilhamento da rotatividade gera mais rentabilidade. Então, quando uma pessoa vai ficar muito tempo, ela pode olhar por... Tem vários motivos, tem vários pré-requisitos ali. Ela vai olhar o quanto ela vai gastar no mês, dependendo do quanto ela ganha. Ela vai pensar o quanto ela vai gastar com relação à mobilidade, pra decorar, pra mobiliar, né? Pra ela... Enfim, todas essas questões. Um apartamento pronto, ele é mais caro pra longa temporada, né? Ele é mais cômodo pra curta temporada e acaba sendo até mais barato. Mas porque ele ganha na quantidade. Sim. Mas pra longa duração, ele pode ser mais caro. Então, talvez, pro seu enteado... É. Talvez fique um pouco mais caro. A gente realmente atende, né? Um valor médio aí, né? Um público mais alto ali, né? Sim. Então, é que tem uma condição de poder usufruir. Acaba sendo, né? É dessas facilidades. Objetivamente. Uma diária de R$ 400,00. Que eu acho que é mais ou menos... É, varia de R$ 230,00. R$ 300,00. Vamos colocar R$ 300,00. Ora, R$ 300,00. O mês seria R$ 9.000. A minha pergunta é... É R$ 9.000 mesmo? Ou vocês têm alguma tarifa especial pra alguém que vai ficar por esse período mais longo? Eu digo, a House, ela tem essa prática comercial? De ter uma tarifa especial para temporadas mais longas ou não? Só pra eu entender. Ela tem um funcionamento de gestão diferente pra períodos maiores. Então, o valor dele não é esse valor. Não é simplesmente pagar diário e multiplicar por R$ 30,00. Até porque cada hóspede paga todos os custos fixos daquela unidade. Então, quando você tem um hóspede só, você só tem uma pessoa pagando os custos fixos de IPTU, condomínio. Então, tudo isso, o hóspede que paga quando ele está naquela unidade. Porque ele usufrui daquele período. O morador, automaticamente, só esses valores já caem. Então, a diária dele já vai cair muito por conta desses valores. A gente também tem o valor de manutenção e limpeza, check-in, check-out. Que não vai precisar com tanta frequência. Que isso é um valor de taxa de operação. Então, por isso que o valor é um pouco menor. Um pouco menor, não. Bem menor, né? 50% menor, mas ainda maior por conta da localização e todos os serviços que ele tem ali agregado. Sim, sim. Não tenho dúvida. Outra coisa que a gente... Do ponto de vista de tecnologia, assim, quais são as conveniências que o hóspede tem? Com relação à tecnologia. O que ele marca? O que ele consegue? Porque o hóspede também tem uma plataforma para ele, né? Tem um aplicativo para ele, né? Sim. Não é só para o proprietário, correto? O que o hóspede da House, ele ganha em se hospedar na House com o aplicativo da House? Olha, eu até como colaboradora da House ganho muitos cupons. Ah, tem isso também? Tem os cupons com os nossos parceiros. Então, a House, ela trouxe essa parceria com o AppSpace. Então, você cria um ecossistema ali, um hub, é? É como se fosse... É um hub, né? Uma parceria com o AppSpace. Não, a gente tem o AppSpace, né? Que é a nossa frente em parceria com as marcas. Hoje são 250 marcas. Marcas de quê? Magazine Luiza, iFood, Pizza Hut, Singu, que atende em casa, manicure, salão. Coisas que eu posso precisar na minha estada lá. É, tudo, inclusive como morador, né? Inclusive como morador? Totalmente, né? Ah, eu estou com o meu pet aqui, eu preciso chamar alguém. Aí você tem área de pet no empreendimento, se você tem tempo de lavar, né? De dar banho ali no seu pet. Ou você pode chamar o pessoal ali para fazer isso por você, pelo aplicativo, com os nossos parceiros cadastrados e ainda tem um cupom. Sim. Tudo isso pelo aplicativo. Então, na verdade, o celular, ele acaba sendo, como ele é uma ferramenta, como a sua calculadora, né? Sim. Porque é engenheiro. A calculadora está onde? Está no celular. Então, a gente entendeu isso e trouxe isso para o cliente ali ter essa experiência, né? E aí os serviços todos, além de estarem no prédio fisicamente, estão também no celular para ele solicitar com o cupom. Tá. Que tem parceria com a gente. E ele, inclusive, pode fazer reservas de espaços do prédio? Exato, exato. Aí no aplicativo, né? Ele faz, ele agenda ali o horário que ele precisa da lavanderia, do coquete, enfim, todos os espaços compartilhados, né? Do pet place, do co-work, enfim, da academia, né? Caso seja fechada. Às vezes tem academia fechada, né? Tem projeto, projeto, né? Cada gestão tem ali suas particularidades. Tem uma coisa também que eu acho interessante, que é o seguinte. Vamos pensar agora aqui do ponto de vista, a gente já falou de tipos de clientes finais, no caso usuários, né? De usuários aí de hóspedes. Vamos falar também dos compradores desse tipo de imóvel, né? Quais as razões que os levam a comprar? Tem aquele clássico, que é o investidor mesmo, que quer só rentabilizar. É tanto que você perguntou, mãe, você vai usar? Eu vou usar? A senhora vai vir para cá? Ou você quer? Que é aquele clássico que diz, não, é para locação. É para locação. Mas tem aquele também que está na expectativa de eventualmente utilizar, né? Porque vai a São Paulo, às vezes, muitas vezes, são fora. Essa foi, inclusive, uma estratégia muito bem sucedida da Vitacola. Ela tem embaixadores no Brasil inteiro, não é isso? E levando para São Paulo, né? Levando para São Paulo. E agora vocês estão fazendo também um pouco o inverso, porque vocês estão dotando essas cidades que eram cidades emissoras em cidades que vão acabar recebendo também esses investidores dentro da micro região delas. Total. Na hora que você equipa e é power buy, né? Potencializado, né? Potencializado pela... Energizado, né? Energizado. Energizado pela house ali, o empreendimento. Muito bom. Então, assim, essa pessoa quer comprar e ela quer comprar pensando em usar também eventualmente. Como funciona isso para o investidor aqui que... Mas como é que eu vou usar, assim, eu vou marcar ali na agenda ou eu vou ter que usar outra unidade e tudo? Como é que funciona isso na prática, você sabe? Na prática, sei. Na prática, a unidade é dele, né? Ele é proprietário. Se eu for quando ela estiver alugada, aí o que é que acontece? Poxa, você vai estar prejudicando a sua rentabilidade. Por que você vai fazer isso com o seu hóspede? Na verdade, brincadeiras à parte, você tem que só cadastrar ali, né? Ver no calendário do seu aplicativo investidor, né? As datas que estão vagas, aí você sabendo... Eu posso bloquear, então. Isso, aí você bloqueia. Você seleciona as datas que você quer utilizar e você usufrui ali sabendo que quem vai estar usando a sua unidade é você, que naquele período você não vai ter aquela previsão de rentabilidade, né? Entendendo também as temporadas, né? Porque você consegue se programar financeiramente também. Você gera uma previsão de receita e uma receita recorrente também. Então, tem várias vantagens nesse modelo de negócio que a gente pode ficar aqui horas falando, né? Lógico, lógico, lógico. Mas, então, ele vê ali todas essas questões, né? E se programa, é só agendar. Eu comprei um apartamento lá em São Paulo, tá com a house, tá sendo administrado, tá ótimo. E aí eu quero ir, mas eu olho aqui na... Nossa, apareceu um show que eu quero ir. E aí eu olhei aqui na minha agenda, agenda do aplicativo, nossa, ele tá alugado, já tá reservado. Eu tenho alguma condição especial se eu for pra esse empreendimento nas unidades que estão livres? Sim, todo cliente da house, ele tem a parceria com a house, né? Então, a gente pode... O cliente que você diz investidor, né? O cliente investidor. O cliente, né? Todos os nossos clientes de todas as pontas. Sim. Ele sempre tem uma parceria com a gente e o nosso atendimento é excelente nesse sentido. Sim. A gente entende como o sucesso do cliente mesmo, né? A experiência dele em primeiro lugar. Então, ele pode entrar em contato e falar, nossa, não consegui me programar, mas isso me interessa muito. Tem uma outra unidade? A gente vai, a gente atende ele, a gente consegue uma outra unidade da house que, né, modéstia a parte, tem um descontinho, e que, modéstia a parte, estão sempre muito bem localizadas, né? Elas estão exatamente onde tem essas demandas. Eu ia falar até do Allianz Parque, né? Você sabe, né? Isso, sim, sim. O Allianz Parque, não sei o quanto isso já foi até abordado, porque ali é um ponto, né, de investimento ao redor de várias marcas, de vários mercados, né? E ali, no show da Taylor Swift, do Coldplay, que teve, a diária chegou a 2.500 reais. Sério? Da house. A gente tá falando em 21 metros quadrados. E porque ela atendia uma série de facilidades, né? Então, por que uma pessoa vai ficar na house e não vai ficar num hotel cinco estrelas? Porque... Mas é pela conveniência ali, né? Pela conveniência, pela proximidade, e também porque os hotéis também variam os valores, né? Sim, sim. Então, não é uma questão só de... O próprio mercado, né? A gente não compete com hotelaria. É um apartamento que atende uma demanda de forma dinâmica, né? E é do proprietário. Perfeito. Você sabia que eu ouvi já de uma pessoa... Olha só. É porque, às vezes, a gente precisa sair da caixinha, realmente, pra imaginar que tipo de comprador, né? Pode... É porque eu penso muito com a cabeça de comprador. Porque eu sou corretor, tô no mercado do dia a dia, né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Aí, você acredita que uma vez eu ouvi de um cidadão dizendo o seguinte... Por que você comprou uma unidade dessa em São Paulo? Cara, pelo seguinte, eu compro pra fazer relacionamento com os clientes do meu negócio. Porque eu deixo essa unidade lá, ela fica se rentabilizando, mas eu tenho clientes estratégicos do meu negócio aqui, que quando eles vão pra... Quando eles me dizem que vão pra São Paulo, eu ofereço pra eles essa estrada lá. E isso é muito... Eu acabo criando, sabe? Uma espécie de... Não é nem de diplomacia, não. Mas é relação aqui de boa vizinhança. E acabo contemplando os meus clientes aqui do meu negócio. Deixando pra eles, dando pra eles, proporcionando pra eles uma experiência legal, sem precisar pagar em hotel, em São Paulo, nem nada. Você acredita nisso? Ele botou... Nossa, eu conhecia. É, ele botou na conta. Ele fez a conta e disse, é muito barato. Uau! É muito barato pra ele, pra ele. Esse cliente gera milhares de reais pra ele no negócio dele aqui, seja qual for o negócio. Então, são clientes estratégicos. E ele disse, não, cara. Você não vai pra São Paulo no canto de um, não, não. Eu tenho um apartamento lá e você vai ficar no meu apartamento em São Paulo. Lógico. Poxa, me passa o contato desse pessoal. Que eu acho que é a fome e a vontade de comer, né? Faz todo sentido, né? Total sentido. Quer dizer, isso é só pra mostrar que existem outras perspectivas também de uso, né? E de razão de compra, né? De razão de compra. Quer dizer, não é só essa coisa de ele próprio usar, mas oferecer pros clientes dele. De graça. Oferecer de graça pros clientes dele. Perder a experiência, né? E aí, gira um relacionamento, uma confiança. Confiança. E ele acaba fortalecendo o relacionamento dele com o cliente dele aqui pelo simples fato. Quem é que não gosta de um favorzinho desse, né? E se for na house, né? Isso, né? Dentro desse conceito. Sim. Ele vai gerar admiração, né? Porque é uma pessoa que tá conectada com inovação. Pois é. Quem não é conectado com inovação, né? E dá seu smartphone. É, por mais que você não queira, hoje é só você chegar no restaurante e ver quantas pessoas estão conversando e outras estão no celular. E ou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, né? É, tentando, né? Porque não tem como. Não tem como. Minha esposa já chega e diz assim. Ela começa a falar, se eu estiver aqui, ela para. Aí eu olho e diz, assim, tá bom, deixa aí, aí a gente conversa. Muito bom. É o acordo. O acordo lá em casa é esse daí. Na hora da revenda, vamos lá, eu comprei, usei, tudo bem, ok, mas às vezes chega uma hora que eu preciso sair, eu preciso realizar aquele investimento que eu fiz e eu tenho que botar o dinheiro aqui para já para um outro negócio. Revender. Estou precisando revender aquela unidade. Vocês participam disso também ou não? Desse momento em que eu, como investidor, quero revender aquela unidade. Vocês dão algum tipo de ajuda ou não? Ah, nós temos a nossa base de investidores, né? Ah, ou seja, você já vai conectando, então. O imóvel, ele está numa base, né? Não só impactando quem precisa daquela alocação, né? Sim. Como ele também está impactando investidores. Nós temos a frente de venda de imóveis compactos da House, né? Já pronto. Já pronto. Já em operação. Já em operação. Chamado, é o que a gente chama de performando já. Já performando, exatamente. Que, inclusive, ele tem várias condições de facilidade de pagamento, inclusive renda garantida, alavancagem, né? Do negócio de investimento imobiliário. Então, a alavancagem que você está falando, no caso, é eu ir pegar o dinheiro do banco e deixar, é isso ou não? Não, é a questão da rentabilidade pagar a própria... A rentabilidade pagar a parcela, né? A parcela mensal, né? Ou seja, você acaba construindo um patrimônio e pagando muito menos por ele. Exato. Então, o investimento também acaba indo pelo investimento inicial, né? Então, o retorno... Enfim, tem várias contas aí que a gente pode fazer e entender que esse negócio, ele é super rentável, né? E que ele vai ser valorizado com o tempo. Eu acho que esse é o principal ponto também. Quando a gente compra imóvel, às vezes, aqui tem muito ainda, né? Se fala muito sobre o valor de metro quadrado. Cara, mas isso, às vezes, com o tempo, você paga super barato no metro quadrado. Daqui a três anos, ele vai ficar caro para você, porque a chance de, talvez, desvalorizar a falta de manutenção, o acompanhamento da necessidade, né? Ou da própria... Dos próprios serviços mesmo, ele vai ficando ultrapassado, né? Vai ficando um ativo que te dá um prejuízo. Ele não acompanha a valorização que ele poderia ter tido, né? Sim. Os imóveis da House, eles acompanham totalmente, porque a gente vai estar sempre conectado a isso, né? O nosso conceito de marca é primordial, assim, né? Os nossos pilares. Então, os nossos imóveis vão estar sempre valorizados. E cada vez valorizando mais, né? Com o metro quadrado, pequeno, né? Então, quem compra em pré-lançamento e lançamento é feliz demais. É, né? Muito. É sempre bom comprar, mas o melhor momento de compra é pré-lançamento. É isso que você está falando? Sim, né? Quando você tem, quando a gente fala em investimento, né? O retorno inicial que você tem, porque o remóvel, ele tem a valorização dele com o tempo, mais várias variações aí de Selic e tudo mais, mais a rentabilidade. Isso, isso. Então, você tem um retorno ali em pouco tempo, né? Em quatro anos você já duplicou, né? Já triplicou e às vezes até quadruplicou. E, Júlia, só para a gente concluir aqui, e em Fortaleza, vocês estão aqui, não é isso? Sim. Chegaram, chegaram com parceria com quem aí? Fincamos nossa bandeira rosa. Opa, tem a bandeirinha rosa agora aqui, né? E vocês estão com quem aqui em Fortaleza? Olha, a gente iniciou a nossa história aqui em Fortaleza no começo da house. Então, é muito legal, sim. Nossa primeira parceria foi com a Diagonal. Diagonal. Foi em 2020. E uma história muito bacana do Joãozinho, né? O João Fiuza com o Ale, que queria um modelo de negócio para atender a demanda de turismo na cidade crescente. E eles viram que tinham algumas empresas que estavam fazendo gestão, ou só fazia gestão, a alocação, e eles estavam em busca de um modelo para atender. E eles viram o Ale e acharam genial, né? Essa ideia, né? Viram o valor disso, né? Sim. E a demanda, né? Sim. No futuro. E eles fizeram essa parceria lá no início. Foi nossa primeira parceria do Nordeste. Qual que é o empreendimento? Eu ouço dizer. É o Connect, não? É? É o Connect Beiramar. É o Connect Beiramar, né? E aí, já Connect, né? Conectado, né? Já pensaram até no nome. Não, o nome é muito feliz. É muito feliz. Muito feliz, né? Conectado a Beiramar, conectado a tecnologia. Conectado, serviço, tudo. Hoje é coisa... As pessoas conectadas. É muito bom esse nome. E aí, agora, a gente passou aí, né? Um período, né? De pandemia e tudo mais. E agora, a gente está aí quase entregando. Falta 24 meses. Você falou que é 2026 a entrega dele? E vocês já estão estudando novos projetos aqui para Fortaleza, ou não? Sim. Nós temos outros parceiros já em Fortaleza. Já outros parceiros também? Depois dessa parceria... Com quem mais vocês fecharam? Já tem alguma coisa fechada que você possa falar, não? Sim, a gente tem aqui parceria com outros incorporadores, né? Com, inclusive, a Morado B também. Sim. Que a gente tem ali uma gestão também da House aqui em Fortaleza. Já em operação, não? Ainda não. Ainda não. O primeiro que vai operar vai ser o Conect Beramar. Vai ser o Conect? Legal. São 800 prédios, né? Mais de 500 incorporadores parceiros. Nossa. A gente tem, a Vitacom, ela tem mais ou menos 10 mil unidades, né? Na história aí, 80 lançamentos. A House, por ser uma incorporadora digital... Digital. Tem mais de 186, acredito, mil unidades na nossa base. Nossa, 18 vezes o que a Vitacom tem. Ela ficou gigante. É muito mais rápido, né? Porque é uma coisa... Olha o que o digital... O digital é escalável, né? É totalmente escalável. Porque você é software, você não é hardware, né? Nós somos, exatamente, nós somos... Você falou o que o Ale fala, né? Nós somos o software das incorporadoras. A gente traz essa inteligência. E é por isso que a gente consegue trazer esses serviços todos também. Porque a gente pensa em escala, né? Tem alguma coisa, dona Julia, ouro, que seja muito importante ser dita e acabamos esquecendo de tratar ou conseguimos... Teria alguma coisa ainda assim que você queria dizer aí sobre... Para os investidores? Olha, é um modelo de negócio que eu acredito 100% e que, olha, quem não entrar nessa onda vai se arrepender, viu? É, né? Vai. Porque Fortaleza aí, trazendo para cá, Fortaleza é belíssimo, está lindo. Eu vim com 11 anos para cá e a Beira-Mara ainda não estava revitalizada, não tinha tido a reforma. Então, está belíssimo aqui para o mercado imobiliário. Então, você está vindo para Fortaleza depois de todo esse tempo, é isso? Exato. Não, não, é outra Fortaleza. Eu levei, e ainda trabalhando com isso, né? Eu levei um choque. Eu vim na semana retrasada para outro lançamento aqui e eu levei um choque. Eu sabia que ia ter já a agenda com a Diagonal. Eu voltei para a Rosa e falei, quem é que vai comigo para essa próxima? Falei, gente, pelo amor de Deus, alguém precisa estar comigo lá. Eu preciso da ponta dessa cidade. Que bom que ficou essa impressão. E, para mim, é um privilégio, né, Paulo? Porque a arquitetura da cidade, a evolução que vocês estão de engenharia, de projeto, de incorporação, está lindo demais. É o que eu estava falando. Nada contra São Paulo. Eu acho São Paulo maravilhoso. Adoro ir para São Paulo, mas é o que eu estava lhe falando, né? Quando o pessoal me pergunta, por que você não vai para São Paulo? Você vai decolar, vai explodir em São Paulo e tudo. Eu disse, cara, como é que eu saio de Fortaleza? O problema não é ir para São Paulo, o problema é sair de Fortaleza. Esse é o problema. Vamos explodir aqui, né? É, esse é o ponto. Eu estou quase vindo para cá também. Eu falo, se tiver uma house aqui, mas com certeza quando subir a house, quem vai ser a moradora da house? Eu já vou ter ali uma unidade que, no mínimo, dois meses a gente vai precisar ficar. Júlia, muito obrigado. O papo foi muito gostoso. Acho que foi muito esclarecedor. Tenho absoluta certeza que os nossos audiências, enfim, os nossos investidores que estão aqui assistindo, saíram daqui absolutamente satisfeitos com toda a riqueza de informação que você passou. Parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço, Paulo, pelo convite. É um prazer, um privilégio enorme estar aqui. Muito obrigada. E não deixa de ser house concreta, né? Casa concreta, house concreta. House concreta. É isso aí. Muito bom. Maravilha. Esse é o Casa Concreta, o seu lugar para você concretizar os seus sonhos de morar, investir bem. Esse episódio foi com a house, foi com esse novo modelo de moradia. E nós nos encontramos no próximo episódio, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí